Tranquem as portas, fechem as janelas, atente-se com ruidos, os nados, grunhidos, respiração ofegante, passos pesados e agito de cachorros, pois um ou mais lobisomens podem estar na área. Fascinados por lobisomens Olá amigos fascinados por lobisomens, nada de lenda, nada de ficção, uma verdadeira realidade e os fatos aqui estão. E hoje no quadro Fascinados Informativo, eu vou apresentar mais algumas informações da minha cidade, Manuel Ribas, no estado do Paraná, informações ocorridas na quaresma de 2023 e algumas mais atuais, serão informações conforme eu for me lembrando. Bem amigos, depois das informações que eu apresentei na quaresma, eu fiquei esperando para ter mais novidades, porém, só fui ter mais novidades quando a quaresma chegou no fim, depois da Semana Santa, nos dias 12, 13, 14 e 15 de abril, estava tendo rodeio aqui na minha cidade, no CTG, Centro de Tradições Gaúchas, que fica na BR, na rodovia PRT 487, sendo muito escuro, por ser um local isolado. No dia 13, eu fiquei no rodeio até as três e pouco da manhã, só que nesse dia não aconteceu nada demais. Já no dia 14, quando era por volta das duas horas e pouco, quase três horas, eu estava quase indo embora, por estar muito frio, até que eu resolvi ficar um pouco mais, foi quando chegou um colega que eu havia conhecido alguns meses antes do rodeio e ele me chamou para dar umas voltas por lá e chegamos em uma das barracas que estavam vendendo coisas. A barraca que nós paramos foi numa barraca de bebidas, onde estava uma moça trabalhando e na barraca dela estava tocando um som e fizemos amizade com ela. Ficamos conversando e bebendo juntos. Como já estava muito tarde, as pessoas foram indo embora do rodeio e os donos das demais barracas foram fechando e foram dormir. Mas essa moça, que nós estávamos conversando, quando fechou a sua barraca, nos convidou para ficar com ela conversando, onde nos conhecemos e compartilhamos alguns assuntos. E enquanto esse colega e eu estávamos dentro da barraca dela, conversando e curtindo um som, teve um momento que eu ouvi um oivo, o qual vinha na direção do aeroporto, que fica aos fundos do CTG, sendo um local de fácil concentração dos lobisomens. Já era perto das quatro horas. Após isso, a moça nos convidou para curtir o ambiente fora da barraca, onde estava o maior silêncio. Todos os trabalhadores e participantes do rodeio estavam dormindo e nós três acordados. O tempo foi passando e nem vimos as horas passarem. Até que o dia começou a amanhecer e logo chegou o zelador do CTG para limpar a bagunça do local. E mesmo assim, nós três continuamos ali conversando. Já era quase nove horas da manhã. Aí a moça foi descansar, para logo mais da noite poder se organizar para voltar ao trabalho. E nós fomos embora. Bem amigos, embora eu dei todos esses detalhes, o fato principal foi sobre o oivo que eu ouvi no dia 6 de junho. Eu fui acompanhar o meu amigo num exame na capital Curitiba, antes de ir na casa dele, para irmos na rodoviária pegar o carro da saúde que leva os pacientes na rua do pasto a duas quadras da minha casa, onde eu já citei em vários vídeos. Os cachorros estavam bem agitados e alguns apanhando. Era meia-noite e pouco e eu ouvi alguns oivos. E quando eu estava chegando na casa do meu amigo, antes de chegar, eu senti um cheiro estranho que surgiu do nada e quando já estava na casa dele, o cachorrinho da raça Pintcher, que infelizmente há pouco tempo morreu atropelado, em uma cadela dele, ficaram bem agitados e latindo, correndo nos fundos da casa e ia para o portão. E os gatos dele estavam assustados, correndo e se escondendo. Nesse momento, enquanto meu amigo se arrumava para podermos ir, eu ficava sondando pela porta, a qual estava encostada, que no caso, era a porta da sala. Aliás, em alguma das informações da quaresma, eu até comentei um relato da casa dele, sobre um dos gatinhos ter sumido, que eles ouviram alguma coisa pegando ele e, sem dúvida, nessa noite, era algum lobisomem que estava bem próximo. Por isso, os cachorros e os gatos estavam agitados e assustados. E mais recentemente, por várias noites seguidas, durante as minhas saídas na cidade, eu tenho no sentido alguns cheiros que, como sempre, variam. Às vezes, era de algo podre, outras era de urina misturada com suor, fezes de animais e chiqueiro, pano molhado e até mesmo de enxofre. E, além dos cachorros apanhando, teve algumas noites que eu ouvi alguns gatos gritando. Eles faziam aquele som, gritando como se alguma coisa estivesse pegando no pescoço e esguelando. E, o fato principal que eu me lembro, foi de uma noite que eu saí no quintal e senti um forte cheiro de enxofre, que, sem dúvida, é alguém que não está gostando de ter ouvido algumas verdades minhas e resolveu rondar a minha casa. Mas eu vou continuar dizendo as verdades e, se não gostar, que engula. Bem, amigos, essas foram as informações que eu me lembro, conforme eu for lembrando de mais alguma coisa e, caso ocorra algo novo, eu irei atualizar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.